Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet e Tendentes Pet. E mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso pijama com capuz. Olha só que lindo que é essa peça. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes, gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá também. Aproveitem o meu Instagram, gente. Vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer então o nosso pijama com capuz, tá? É bem rapidinho, bem simples de fazer, tá, gente? Então, você vai precisar de um pedacinho, de um pouquinho de manta acrílica, tá? Se você for fazer o pompom com pele, né? Com carneirinho ou com pele, como eu vou fazer aqui. Se você for fazer o pompom com lã, aí você precisa de lã, tá bom? E os moldes, tá? Então, aqui as mangas duas vezes, capuz duas vezes, o ovo aqui uma vez dobrada e a nossa frente uma vez dobrada, tá? Também vamos usar um pedaço de caneirinho pra tá colocando ao redor do capuz, tá? Pra ficar bonitinho. Caso você não queira usar o caneirinho, fazer só o capuz sem o abarradinho de caneirinho, pode também, tá? Vamos usar ribana, tá? Ribana branca. Tecido que eu tô usando aqui é tecido Fraser, tá? Aquela mantinha quentinha, tecido momento agora, tá? E a tecido lá da Felipe Mares, tá? Você precisando, você querendo fazer uma peça igual essa, é só você entrar em contato com o pessoal da Felipe Mares, tá? Eles têm variedades de tecido, esse Fraser mesmo eles têm de todas as cores, tá? Todas as estampas, então fale com eles lá. Liguem pra eles, Felipe Mares, tecido, eles têm tudo que é tecido, tem uma linha especializada em tecido pra pet. É mais segurança, você vai vender suas roupas para os bebês de quatro patas, não vai dar alergia, porque eles já são especializados para roupinhas pet, ok? Então, entre em contato com a Jo, o pessoal da Felipe Mares lá, eu tenho certeza que eles vão ter prazer em atender vocês, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça, é rapidinho, vem comigo. Vamos começar com as nossas mangas, tá? Vamos pegar a nossa ribana. E vamos passar aqui nas nossas mangas, ok? Dá uma leve puxada, tá? Se você tiver overlock, essa peça é quase toda no overlock, tá? Com exceção do capuz, né? Que você precisa despontar o resto tudo no overlock. Quando vocês forem cortar tecidos que tenha estampa, cuidem para não cortar com a estampa virada de cabeça pra baixo. Vamos pegar o nosso corpo aqui também. E já vamos passar a ribana lá no pé da calça aqui, tá? Vamos passar a ribana aqui, ok? Você pode estar passando o caneirinho também, tá? Vai ficar mais fofo, vai ficar gostoso. Pode estar passando o caneirinho. Então, vamos passar aqui. Vou pegar o caneiro. Vamos passar aqui. Vamos lá. Então, aqui passamos ibana, aqui passamos ibana. Eu vou até no overlock, já dá acabamento aqui e já volto, tá? Então, aqui, passada o overlock, dentro da nossa banca da calça, ponto nas mandas, reservo as mandas. Vamos pegar a nossa frente. E pregar os ombros, tá? Pegamos a frente e as costas, vamos pegar os ombros, ok? Pegamos a frente e as costas. Ombos pregados, reserva, tá? Depois a gente vai no overlock pra passar o overlock nos ombros. Aqui, se você for fazer de lã, né, como eu fiz o outro, é só fazer o popom de lã, tá? Aqui eu vou fazer com a nossa, o nosso caneirinho, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou pegar um pouquinho de manta acrílica, colocar aqui. Vou passar uma costura aqui. Vou pegar o meu capuz. Pra que você estiver assim, tá? Aqui é onde a gente vai pegar o nosso pompom, tá? Aqui é a frente dele, tá? Vamos pegar o nosso pompom aqui. Vem aqui na pontinha, tá? Pegamos o pompom aqui. Agora vamos pegar o outro capuz. E vamos passar uma costura aqui. Aqui, aqui. Cuidamos pra não pegar o pompom ali. Vamos passar uma costura até aqui, ok? A peça pra dentro. Aqui no pompom. É aqui no piquinho. Vira. Vou pegar o pompom pra dentro. Devagar. Vai seguindo. Assim. Eu vou no overlock. Passar um overlock aqui pra dar acabamento, tá? Fica melhor. Se você não tem o overlock, não precisa, tá? Ah, também já aproveito e faço o overlock nos ombros. Já voltamos. Então aqui, passado o overlock nos ombros. Passamos aqui também. Então passamos aqui, ficou assim o nosso capuz. Vamos pegar o nosso filete. Dobramos o filete no meio. Vamos aqui. E tá, gente? Aqui. Tá? Aqui. Não precisa puxar, tá? Não precisa puxar, tá? É só o pompom, tá? Só o pompom ali. Mas se você for fazer o pompom... Se você for fazer o pompom de lã, nem precisa. Então, essa peça, você pode estar fazendo ela 100% para o overlock. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. A gente vai precisar de elástico, tá? E o elástico tem que ser aqui, tá? Então, você vai precisar da reta pra fazer o pompom e o elástico, tá? Então, ficou assim, ó. Fica mais bonitinho com o barradinho, tá vendo, ó? Reserva. Depois a gente vai passar o overlock também. E vamos pegar aqui as nossas mangas e a nossa peça. Vamos pegar as nossas mangas aqui, tá? Nossas mangas, como de sempre, ela fala pra você, né? Ela tem frente e costa, né? Ó. Costa, frente. Então, parte mais caída ali é frente, que é essa aqui, ó. Tá? Parte mais caída é frente. Primeiro caída é costa, tá? Só prestar atenção nisso. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só a coisa do outro lado, né? Olha só a coisa do outro lado. Agora eu vou no overlock, passar o overlock aqui e já volto, tá? Aqui, passamos o overlock aqui nas mangas. Vamos juntar os ombros aqui, ombro com ombro aqui, ombro com ombro aqui. E vamos fazer um pique nas costas e um pique na nossa frente aqui, tá? No meio das costas, no meio da frente. Vamos pegar o nosso capuz aqui, tá? Aqui tá o nosso barradinho branco. Vamos trançar eles assim, ó, tá? Aqui, colocar aqui, colocar assim, tá? Vamos passar, entendeu? Aí vamos passar uma reta aqui. Ok? Agora vamos pegar a nossa peça, costa pro chão, frente pra você. Vamos pegar o nosso capuz, costa pro chão, frente pra você. Vamos pegar o nosso capuz, colocar a mão aqui dentro, a frente pra você, costa pra trás. Colocamos aqui dentro, já fizemos um pique aqui, né? Frente, costa, já fizemos pique. Vai pegar a costura das costas do capuz e colocar no pique das costas. Vai colocar no alfinete. E a tua frente aqui, ó, que você colocou um em cima do outro aqui, você vai colocar bem no meio aqui, ó, da frente, tá? Ok, ó. Barradinha aqui, ó. Barradinha que você transforma, você vai colocar bem no meio da frente, tá? E aqui, vai ficar assim. Agora é só costurar. continuar. Ah, presidents... Abre as 못ρα pesadas. Ah, ah, ah. 这 daqui que você vai colocar bem, é, ela é. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode fazer um pique pra não se perder a hora de cortar um elástico. Não sei se eu falei pra vocês, mas a grande vai usar elástico também, tá? Então, você pode tá fazendo um piquezinho pra se sentir mais segura. Agora, vamos fechar aqui as nossas pernas também, tá? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passamos o elástico. Agora a gente vai rebater esse elástico, tá? Dobrar aqui, assim, o elástico. Passar uma reta aqui pra rebater. Se você tiver a zigue-zague, você pode fazer isso com a zigue-zague, tá? Aí vai dobrar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rebatemos o elástico. Agora vamos finalizar a nossa peça, tá? Aqui, dá uma currubana aqui. Postura debaixo do braço, postura debaixo do braço. E vamos vir com a nossa frente até aqui, onde estava o nosso elástico aqui, tá? Vamos fechar esse lado aqui, ok? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar o overlock pra dar esse acabamento aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa peça pronta, ok? Daqui a nossa peça, vamos virar pro direito. O nosso pijaminha de capuz. O nosso pijaminha de capuz. Ou assim, gente, olha só que lindo que ficou o nosso pijaminha de capuz. A gente ainda não tinha modelagem com o pijama inteiro de capuz, né? Então, resolvi trazer aí pra vocês. É uma peça que vende muito. É uma peça fácil de fazer. A produção dessa peça é rápida. É rapidinha pra fazer, como vocês viram aqui. E é uma peça linda. Uma peça que veste muito bem. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero lembrar vocês que esses materiais, esses tecidos maravilhosos que a gente usa aqui nos nossos vídeos são lá da Felipe Malhas, tecidos, tá? Esse trazer que maravilhoso eles mandaram pra gente fazer essa maravilhosa peça. É lá da Felipe Malhas, tecido. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer uma peça igual a essa. Ou com outras estampas, né? Eles têm tudo em qualquer estampa, tudo em qualquer tecido. Vocês falem com a Jo, tá? Com a Jo da Felipe Malhas. Tenho certeza que ela vai adorar atender vocês, tá? Vocês podem chegar lá e dizer Eu quero fazer a peça daquele vídeo que a Sheila fez lá. Eles vão saber qual é o tecido, o que você vai usar pra fazer. Então, fale com eles, tá bom? Então, é um pessoal lá super indico. Os tecidos deles são maravilhosos, né? São tecidos já para os nossos pets, né? São antialéticos, maravilhosos. Tá bom, gente? Gosto sempre pra lembrar que o sucesso de vocês Estão vendo o sucesso, então bora fazer roupa pet. Bora caprichar aí nas roupinhas pet. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.